Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e esse é um episódio que é parte 2 do episódio anterior, que fala sobre a periferia na universidade. Mas, se você não ouviu a parte 1, não tem problema, dá pra você ouvir esse episódio 2 tranquilo, tá bom? Mas, caso você tenha perdido, só lembrando, no último episódio, a gente falou sobre como foi para as pessoas de periferia ingressar na universidade. Como que foi trabalhar e estudar ao mesmo tempo, como foi todo esse processo de estudo, cursinho e vestibular. Nesse episódio, a gente vai falar mais sobre a permanência. Depois de ter passado na universidade, qual que foram as dificuldades que a gente viu como pessoas de periferia, vindas de periferia, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Num segundo bloco, a gente falou sobre as qualidades nossas por ter vindo de periferia, não é só defeitos, beleza? E no último bloco, a gente falou sobre as possíveis soluções para os problemas que a gente levantou, beleza? E nos últimos 10 minutos, a gente faz o Disco de Ouro, que é o nosso quadro de recomendações. Só lembrando, quem está presente nesse episódio são 4 pessoas vindas de periferia que ingressaram na universidade. Um deles é Tiago Torres, conhecido como Chavoso da USP. Eu sou o Tiago, tenho 19 anos, moro em Guarulhos e estou fazendo ciências sociais. E hoje ele tem um canal no YouTube, chama Chavoso da USP, ele é influenciador nas redes sociais, ele tem 100 mil seguidores. Segundo convidado é Natália Vieira, ela é estudante de ciências biológicas da USP. Eu sou a Natália e sou moradora da Dona Loja. O terceiro é Lucas Nascimento, ele vem lá do Imbuguaçu, extremo sul de São Paulo. Fiz biologia aqui na USP, fiz mestrado na ecologia aqui da USP também e agora estou fazendo doutorado. E eu, Lucas Andrade, sou biólogo pela USP e atualmente estou pós-graduando em comunicação pública da ciência pela UFMG e eu venho da quebrada da zona sul de São Paulo do Grajaú, beleza? Lembrando que esse episódio foi gravado no começo de 2020, antes da pandemia, então a gente não citou exemplos e dificuldades causadas pela pandemia. Mas ainda assim, são situações que mesmo depois da pandemia, elas continuam, então elas são válidas até hoje. Bom, sem mais delongas, vamos logo para o nosso episódio, espero que vocês curtam. Beleza, passamos no vestibular, já contamos aí todas as tretas que foi para chegar na graduação. E aí, melhorou? Está suave agora? Agora, mano, agora nós viramos boizão. Viramos? Não sei, vou começar citando uma dificuldade que tenho da graduação, que é o transporte. Que é assim, ainda assim, eu estando aqui, passei na universidade, eu continuo morando no Grajaú e eu dou uma hora e quarenta para chegar. Então, já é uma hora e quarenta, vezes dois, né? Mais de três horas que eu perco por dia, que eu poderia estar estudando, investindo em mim, descansando. Enfim, a gente perde esse tempo, né, mano? O fator tempo na periferia é muito pesado por causa desse deslocamento. Então, já começa com isso. A diferença de transporte é uma coisa que a gente gasta muito tempo, né? Uma coisa tão básica que é o deslocamento da nossa casa para a nossa universidade gera milhões de problemas. E, assim, prejudica toda a nossa graduação e a nossa vida pessoal. Porque eu também enfrento horas de viagem, né? Eu moro em Guarulhos, assim, fora de São Paulo, né? Tão Zona Norte que sai de São Paulo é outra cidade já. E um dia bom eu levo uma hora e meia para chegar aqui e um dia ruim são duas horas. Porque eu ainda moro relativamente perto da Zona Norte de São Paulo. Então, é isso. Entre uma hora e meia e duas horas e os problemas psicológicos que isso gera, né? De desgaste emocional, ansiedade, quando a gente vê que não vai conseguir chegar no horário e no lugar. Inclusive, né, contribui para a gente estar sempre reforçando que esse lugar não é nosso, né? Um sentimento, eu acho que, muito comum para a gente é de ficar pensando que esse lugar não é para a gente. E que a gente vai desistir. Ah, eu vou procurar outra coisa porque está muito difícil. Tem a moradia estudantil, mas é precária. É difícil conseguir, não tem vaga o suficiente para todo mundo. E, às vezes, você trabalha onde você mora. Por exemplo, eu trabalho em Guarulhos, então, vim morar para cá não ia adiantar de nada. Porque eu tenho que me deslocar para o meu trabalho todo dia da mesma forma. Então, infelizmente, permanência estudantil, transporte público em São Paulo está tudo, assim, desfavorável para a gente. É muito triste pensar nisso, né? Eu morei nove anos no Cruzeiro e eu não tive problema com o transporte aqui por causa disso, né? A não ser no primeiro ano que eu continuei trampando no Correio e trampava o dia inteiro e vinha para cá e morava na Rio Pequeno, num quartinho lá que eu aluguei também. E só aqui na graduação, né? Porque no cursinho eu acordava às cinco da manhã e ia dormir uma da manhã. Eu tinha que pegar, ó, sair lá do extremo sul, da zona sul, trampar em Moema, estudar em Santa Mara e voltar para o extremo sul da zona sul todo dia, né? Mas quando eu cheguei aqui, cara, tipo, mesmo no primeiro ano, eu fiquei radiante, assim, véi. Que lugar maravilhoso, mano. Tipo, também não conhecia a USP ainda, conhecia aqui no dia da matrícula, só que todo esse verde, essas bibliotecas e agora não, porque agora tem, desde quando rolou o PDV, está rolando uma precarização muito forte, né? Nos serviços aqui na USP. PDV, explica aí para a galera. Ah, desculpa. O PDV foi o pedido de demissão voluntária que rolou, acho que em 2014, que enxugou ao máximo o número de funcionários na USP. Porque na moradia estudantil era velha, só que a manutenção era muito boa. Mas agora tem dois funcionários da manutenção para sete prédios. Então, lá, nenhuma cozinha está funcionando, quase, não tem lavanderia. Então, se era precária antes, agora está pior ainda, né? E eu só consegui me manter aqui na graduação justamente por isso, por causa da permanência estudantil, por causa da moradia. E eu insisti na USP por causa disso, porque tinha o CRUSP, sabia que tinha moradia. E por causa do bandejão. E umas outras bolsas que tinha, que tinha a bolsa livro, né? Que eu ganhei dois anos de bolsa livro, que eu ganhava 150 reais por mês para gastar na livraria da USP. Então, eu consegui comprar vários livros caros. A gente usa um aqui na biologia que é o Raven. Ele custa 400 reais, mano. Então, eu consegui comprar esse livro graças a essa bolsa. Então, é importante. Se não fosse a permanência estudantil, se não fosse a moradia, o lugar para eu morar aqui, eu não tinha condições de ir e voltar de Imbuguaçu. E conseguir ter um rendimento na graduação, né? Porque, além do transporte, no terceiro dia de aula aqui, a professora me passa um filme e fala assim, ó. Ele tá em inglês, mas o inglês é facinho. Sem legenda, velho. Mano, eu procurava THE no Google Tradutor quando eu entrei aqui, velho. É o ou a, né? Então, além do transporte, tem o inglês, que a bibliografia aqui na biologia é praticamente toda em inglês. E você tem que aprender na marra, mano. Porque é isso que a gente tem de, mano, de bom, velho. A gente tem perseverança, tá ligado? Já passei na Fulved, não vai ser o inglês que vai me barrar, tá ligado? E aí, vai que vai. E tem muita gente que não entende o que é essa realidade de ter que pegar transporte, né? Lotado e tudo mais. E fica falando, nossa, mas por que você não usa esse tempo pra ler, pra estudar? Não é simples assim, sabe, mano? Tipo, mano, quando que a gente pega um lugar que dá pra sentar em primeiro lugar, né? Você não consegue nem sentar. Você vai duas horas em pé, lotado, tipo... Não dá pra posicionar, às vezes, o livro na cara, assim. Porque tem muita gente, né? Sim. É, outra coisa que você falou é ter que trabalhar ao mesmo tempo que faz a graduação. Ou pelo menos ter uma fonte de renda, né, mano? A gente precisa... Pelo menos eu sempre precisava ter algum tipo de bolsa, ou realmente fazer ilustração. Sempre tem alguma fonte de renda, assim, fixa. Porque não dá pra ter patrocínio, né? Não. E é até uma coisa que é interessante pensar como que isso... O que isso pode gerar na ciência, né? Porque pessoas que, pra continuar produzindo na ciência, elas vão precisar de um backup dos pais, tá ligado? Que tipo de ciência que a gente vai fazer? É o que tá acontecendo agora, né? Exatamente, tá ligado? Porque as bolsas tão sendo cortadas cada vez mais. Quem é que tem condições de fazer uma pós-graduação sem bolsa? O crivo já começa aí. E isso quando tem bolsa. A bolsa não cobre todo o tempo da pós-graduação. Tipo, aqui, por exemplo, na Ecologia, são dois anos e quatro meses. O período pra você... No mestrado, pra você entregar sua dissertação. Ah, você só tem bolsa durante dois anos. E o que você vai fazer nos outros quatro meses? Sim. O crivo já começa aí. Sim. E depois, quando você terminar o mestrado? Isso que você falou, até talvez esse crivo comece antes, né? Você falou dessa professora que colocou o vídeo em inglês. Eu acho que isso é muito nítido sobre o ideal de aluno que os professores, em geral, esperam dentro da Universidade de São Paulo, né? Que é esse aluno fluente, esse aluno viajado, né? Não é essa a realidade mais, né? Felizmente, isso tem mudado. Pensando na pós, né? Tipo, pelo menos você tem que apresentar um certificado de proficiência, né? Então, você tem que ser fluente e aprovado no inglês pra você se inscrever pra prova, né? Você nem passou ainda, mas você já tem que ter lá um atestado de proficiência numa língua que nem é a sua. E aí, tem aquela história de dedicação exclusiva pra sua pesquisa, só que sem a bolsa você não consegue. Se você não conseguiu aprovar ser fluente em outro idioma, você não consegue se inscrever. Então, pensando, né, em que cientista a gente tá formando, acho que nesse ideal de cientista que vem com as universidades desde sempre, né? Aquela pessoa que já é rica. E isso é muito nitidão nas sociais, porque é um curso muito academicista, muito, sabe? Apesar de ser um curso que o pessoal tem bastante, assim, uma noção da realidade, nas sociais o ambiente é academicista, os professores são academicistas. Então, é isso, primeiro dia de aula você tem que saber inglês, e mais do que isso, francês também, porque lá a gente estuda um monte de autor francês, tudo esse negocinho aí de... É um curso totalmente eurocêntrico, sabe? É isso, é elite europeia, branca, masculina e cis, hétero. E os professores, eles querem que você tenha lido todos os livros que existem no mundo, e você tem que saber tudo sobre tudo, mano, e o primeiro baque que a gente tem já é esse, sabe? E antes mesmo de começar as aulas, porque o primeiro baque que eu tive, assim, o primeiro choque socioeconômico, cultural, foi no grupo do WhatsApp que criaram para os calouros, né? Porque só de ver as conversas que o pessoal mantinha lá e todo esse capital cultural que eles já tinham, e o linguajar você já percebia, puta que pariu, é com isso que eu vou ter que lidar, e é nisso que eu vou ter que me encaixar, e aí você já percebe que você vai ter muita dificuldade, sabe? Aí gera aquele negócio de eu sou burro, eu não sou tão capaz quanto eles, e aí começa a bater o desespero antes mesmo de começar as aulas. Era confiante para falar, né? Depois descobre que muito daquela galera que tinha bastante confiança para falar estava falando bestia, né? Sim, pode crer. É que a galera tem muito menos medo de errar do que nós, mano. É verdade, mano. E outra coisa que aconteceu também, estava lá na disciplina, primeiro semestre, fui cumprimentar o professor, porque... Isso, mano, a gente está falando de dificuldades, mas tem a facilidade também. Tive, embora a confiança reduzida, eu tive a oportunidade de... Eu tenho a facilidade de conversar com todo mundo, assim. Tipo, de todo mundo você chega, troca uma ideia rapidinho, você está fazendo amizade. Então, eu já fazia questão de ir lá cumprimentar os professores, já para... Estabelecendo as relações, né, mano? Aí fui cumprimentar o professor, daí ele, tipo, não me deu a mão e falou assim, não, eu estou com o Jutivit. Aí eu falei assim, nossa, mano, ainda bem, porque eu não posso pegar isso aí, não, né? Aí ele falou assim, é, ainda mais com essa cara de nóia que você tem. Tipo, eu estava com a blusa do correio e eu pensei comigo, assim, eu falei, mano... Eu não falei nada na hora, mas eu falei assim, puta, mano, nóia é a última coisa que eu queria ser a minha vida inteira, velho. Porque aqui, a galera fala nóia, tem outro sentido a palavra nóia aqui, tá ligado? Exato. Não tem o sentido, quem é o nóia de verdade ali na quebrada, que é onde vem esse nome? É o cara que rouba roupa no varal, é o cara que treta com a mãe, que bate na mãe, bate no pai, que vende as coisas que pegou emprestado. Esse é o nóia, tá ligado? Que tá ali se acabando na farinha, no crack, tá ligado? Aí eu falei, caraca, mano, eu entrei no correio, tô há seis anos trabalhando no correio, me matando, entrei na USP e o cara olha pra mim e ainda me chama de nóia, velho. E o pior, eu não falei nada, mano. Durante muito tempo isso vinha na minha cabeça porque não deu um soco nele. Hoje eu... Não, não se faz isso, tá ligado? Tipo, a gente consegue argumentando de um jeito muito melhor, a gente chega no resultado. Mas você vê como é doido, né? Você vê como é justamente isso. Tipo, se olha pra sala, você é um baque assim, você fala assim, mano, da onde veio essa galera? Todo mundo limpinho, cheirosinho, branquinho, cabelo impecável, tá ligado? Por mais que faça cosplay de pobre, você é playboy, rapaz. Sim. É, mano, não, isso daí... No modo de falar também, dá pra perceber. É, mano, seu... Eu tenho que explicar minhas gírias, né? Porque sabe o que é foda? A gente chega aqui, tem que aprender a falar inglês, mas também tem que falar o português correto, vamos dizer assim, né? É. Português polido, né? Esquecer o maloqueireis um pouco, né? Não que todo mundo da quebrada fale dessa forma, né, mano? Mas tem que aprender realmente a puxar a sua vez de falar no meio de uma aula, por exemplo. Primeiro, tirar dúvida na aula. Eu não tirei dúvida na aula no primeiro ano de faculdade, eu tenho medo. Coisa bem difícil também. Até hoje eu sinto muito esse medo de falar. Porque, sei lá, tipo, tenho todo o meu jeito de me vestir. O fato de eu ter esse estilo que é da quebrada e tudo mais, eu vou pra aula, tipo, de boné, ciclone e tudo mais, sabe? Corrente, tatuado, sabe? Pessoal estranha pra caralho, né? Então, sei lá, eu tenho uma certa insegurança, sabe? De querer chegar na sala e ficar ali no meu cantinho e falar, mano, não quero que o pessoal fique todo mundo me olhando, me encarando e comentando. Mas não dá, né? A gente já chama atenção, assim, sem querer mesmo. E aí, quando surge uma dúvida, eu quero comentar alguma coisa e falo, mano, vou ter que falar. E aí eu falo, já todo mundo olha pra mim. Aí você vê a sala inteira virada olhando pra você. Aí você fica aquele negócio dentro de você, calma, não gagueja, fala bonito, sabe? Aí você se força a falar bonito, porque você sabe que todo mundo já tá esperando que você seja burro, que você não tenha conhecimento sobre nada. Sabe? Aí quando você fala uma coisa inteligente, sabe? Falar um negócio direito, todo mundo já se surpreende, sabe? Isso é uma surpresa muito grande que acontece ali comigo, nas sociais, do pessoal. Não só nas sociais, em qualquer lugar mais elitizado que eu frequento, né? O pessoal sempre espera que eu vá chegar, tipo, falando cheio de gírias e falando, entre aspas, tudo errado. E aí, tipo, eu falo assim quando eu tô falando com o pessoal da quebrada, né? Agora, quando eu vou falar com esse pessoal de classe média, elite, como eu falei, eu tento manter essa postura de alguém que tá no mesmo nível que eles, pra eles não me destratar. Eu chego falando bonitinho, tudo, não sei o quê, e eles se surpreendem, sabe? Falo, caralho, como que esse favelado sabe falar direito, sabe? E ali nas sociais é muito assim. Eu sempre me esforço pra provar. É muito triste, né? Mas tem que ficar provando nossa inteligência, provar que a gente é tão capaz quanto eles, que senão eles vão te tratar como uma criança e vão te explicar até o beabá, sabe? Os professores, os alunos, enfim. Eu tava pensando que isso é muito sintomático, né? Porque, sei lá, eu já tive várias turmas em que os alunos, eles falam com a maior naturalidade coisas óbvias, parafraseando o professor, com a maior naturalidade. Isso é muito comum. E aí, às vezes, eu tinha, tipo, dúvidas muito sinceras, assim, questões fundamentais para o meu entendimento, e eu não conseguia falar de jeito nenhum. Às vezes, eu conseguia, tipo, ir até o professor no fim da aula, e aí eu tirava uma dúvida um a um, mas falar em público sempre foi um pavor. E aí, mas eu acho que com o tempo, talvez, a gente vai ganhando traquejo, né? E vai ganhando confiança. E agora eu acho que eu me sinto mais confortável, assim, até para responder a um professor que está sendo escroto numa fala. que é uma coisa que no meu primeiro ano eu não fazia, assim, eu escutei muita coisa quando eu entrei, e eu não tinha, tipo, coragem de abrir a boca. Mas acho que com o tempo a gente vai ganhando um pouco mais de coragem, um pouco mais de confiança, para entender que a sua voz é muito importante, sabe? E que a gente não tem que se nivelar por eles, e nem falar no nível deles. Porque, enfim, às vezes eles falam só bobagem, realmente. Mas isso é uma coisa que eu, de dica, assim, que eu daria para quem está ingressando, quem está na graduação, não tenha medo de perguntar, velho. Porque por mais que você tenha medo de falar alguma coisa errada, expressa a sua dúvida, que quase sempre ela vai ser uma dúvida relevante, e isso vai chamar a atenção dos professores. Porque não tem só professor vacilão, tá ligado? Tem, tipo, pelo menos aqui na biologia, tem muitos professores que realmente prestam atenção nisso, né? Naquele aluno que tem uma visão diferente, assim, que consegue pensar um pouco fora da caixa, assim, tá ligado? E chamar a atenção. Então, acho que essa é uma dica. Não tenha medo de perguntar, velho. Eu aprendi isso tendo aula com você, sabia? Tipo, você como aluno perguntando pra caramba, eu falei assim, nossa, mano, ele pergunta, e é uma coisa que todo mundo, juro, todo mundo depois, inclusive, de qualquer, todas as classes sociais que estavam ali, eles falaram, nossa, ainda bem que ele perguntou aquilo, porque eu estava com essa dúvida também. Pergunta, velho. É, muito louco. É, e isso de a gente ter medo de falar com o professor, eu achava que era uma coisa muito minha. Aí, conforme eu fui perguntando pras pessoas que vêm de periferia também, era bem comum isso, de falar com o professor. A gente, pra fazer a iniciação científica aqui, a gente precisa bater na porta do professor e pedir pra ele orientar a gente. Cara, isso daí, pra mim, foi uma dificuldade tremenda. Eu fui conseguir uma iniciação científica no terceiro ano, quarto ano, sei lá. Demorei pra caramba, assim, porque eu tinha medo mesmo de falar com professores. E aí eu fui ver, fui ler uma tese de mestrado de uma moça chamada Valéria Cordeiro Beletati, pesquisadora aqui da USP, e ela buscou identificar qual a dificuldade que os alunos ingressantes que cursaram todo o ensino médio comum em escolas públicas e passaram na USP, quais as dificuldades em comum deles. E uma bem frequente era a dificuldade de convivência acadêmica com os alunos e medo dos professores também. Achava, tinha essa relação de achar que os professores eram pessoas totalmente superiores a eles que, mano, não posso falar, dirigir a palavra com eles, enfim, ter medo deles. É, o professor me chamou de nó e eu não respondi ele. Exatamente. Se fosse qualquer outra pessoa, você ia deixar quieto. Você é doido, velho. Então, mano. E aí, aliás, a gente vai botar link no post desse mestrado aí. E é pra gente ver, a gente não tá sozinho nesse tipo de sentimento, né, cara. Nesse mestrado ela também fala que, tipo, ó, uma das grandes queixas é a falta de tempo e má gestão desse tempo é incomum, a gente até citou aqui agora. Achando a complexidade de conteúdos uma barreira muito grande também e se achando menor que isso e acaba, tipo, não se motivando a continuar por achar que a gente não é capaz, né. E esse desânimo em situação de sucesso, realmente, é tudo a mesma coisa que a gente tá discutindo aqui, né. E, pô, uma tese de mestrado que entrevistou centenas de pessoas que passaram pelo Sisu tá tendo esse tipo de impressão também. Pô, a gente não tá sozinho, sabe, gente. Por isso que isso é uma das coisas que me motivou bastante a gente a fazer esse programa, sabe. Mas, ó, que coisa linda. Mesmo com todas essas dificuldades, todos os estudos que fizeram até agora mostram que aluno cotista, aquele que veio de escola pública, ele tem o rendimento igual ou melhor daqueles que não vieram. Exatamente. Eu vou linkar também no post. Tem três estudos especificamente que eu sei citar, que é um da UNB, um da UFBA, né, e o outro da UFRJ. Eles levantaram, fizeram esse levantamento que você falou e, realmente, esse resultado que você disse. Cotistas têm igual ou maior desempenho que não cotistas. Muito louco, né. Posso só abrir um parênteses? É, eu reconheço todo o valor desses dados, né, inclusive eles têm um peso de argumentação muito grande. Tiveram aqui na USP, especialmente na BIO, que foi o que eu vivi, né, pra gente conseguir a política de cotas. Então, eu realmente reconheço o valor dessas informações, só que me incomoda um pouco o que a gente tem aqui ficar justificando a presença das pessoas pelo seu desempenho acadêmico, né, porque a gente não sabe, primeiro, a gente não sabe o que tá por trás, né, quais foram as circunstâncias que levaram as pessoas a terem esse tipo de desempenho. Se elas estudaram 22 horas do dia, sabe, em que condições isso aconteceu. Eu acho isso muito problemático. E também que ninguém vira pro aluno branco e fala, ou, me explica aí por que que a sua presença na universidade é importante. Então, eu acho péssimo que a gente tenha que ficar provando o porquê que cotistas devem estar na universidade, sabe, e fazer estudos sobre isso, quando na real é só o direito da pessoa de ter acesso a uma universidade pública. Então, o fato da gente ser a maioria na sociedade já deveria ser mais do que suficiente, né. A minha esperança tá nos cursinhos populares e nas ocupações culturais de periferia, cara. Porque é ali onde eu tive a experiência de revolução na minha vida e é onde eu vejo revoluções acontecendo, revoluções pessoais, né, mano. Porque a gente tá aqui, ó, trocando ideia, usando o aparelhagem aqui da universidade, estando aqui na universidade. Isso aqui é um milagre social, cara. E a gente aqui, a gente ressaltou as coisas ruins, mas o tanto de coisa boa que a gente conseguiu também. Que nem o dado, o capital cultural, né, mano. A gente saber que dá pra viajar, tipo, saber que existe camping, tá ligado, que você consegue acampar. Tipo, você não só viaja pela CVC, tá ligado, porque eu achava que pra viajar o único jeito era pela CVC, né, e pagando o maior dinheiro e ficando à mercê dessas companhias, tá ligado. Mas não, né, mano. Tipo, você tá aqui, você consegue... Pode estudar em campo, né, mano. Pode estudar em campo, você conhece pessoas de outros países. Eu fui conhecer uma pessoa, conversar de outro país, aqui na USP. Tipo, lá no CRUSP tem uma comunidade africana muito grande. Então, eu conheci, mano, galera de Guiné-Bissau, da Costa do Marfim, do Benin, né. Então, mano, pessoas aqui da Colômbia, aqui na biologia, é a maior comunidade colombiana aqui da USP, fica aqui na biologia, descobri isso. Ah, é mesmo? Então, olha a experiência que a gente tem, falando da pós-graduação, né. Tipo, antes de entrar na graduação, passando pela graduação, agora chegando na pós-graduação. A gente, pelo menos pela minha experiência, o que eu observo, as dificuldades continuam as mesmas, né, mano. Porque, tipo, o racismo, ele tá em todos os lugares da sociedade e ele continua na pós-graduação também. Às vezes, um pouco mais velado, mas ele continua, né. E o que é pior, assim, que é a questão social, né, mano, tipo, a questão da grana. A diferença que você vê com outras pessoas aqui que terminam o mestrado e vai fazer mochilão na Oceania, tá ligado? Porque ganhou a bolsa, mas aquela bolsa não significa a subsistência dela. Pra gente, aquilo é o jeito que a gente vai viver. E que nem você fala, você acabou a bolsa, você não conseguiu a bolsa, o que você vai fazer? Tá ligado? Se você precisa ter, igual a Natália falou, se precisa ter a dedicação exclusiva. Então, tipo, o que aconteceu, o que tá acontecendo agora, o desmonte, né, mano, das bolsas, isso a gente precisa divulgar, mano. Que, tipo, quando a gente entra na pós-graduação, a gente tá sendo contratado pra fazer um trampo, pra fazer ciência. E a maior parte da ciência no Brasil é feita por pós-graduandos. Então, a gente tem que ser pago, tá ligado? E o cara que veio de periferia, a gente que precisa se manter pela gente, aquilo é o salário que vai ser a nossa subsistência. Agora, eu terminei o mestrado e fiquei desesperado, porque eu falei assim, mano, acabou minha bolsa e foi muito doido, assim, porque foi um momento que eu fiquei bastante noiado, assim, porque eu tinha feito a graduação, eu era mestre em ecologia, só que por ter ficado todas, tipo, fiquei mais de seis meses sem uma renda. E eu tava passando por dificuldades que eu tinha passado quando eu trabalhava na fábrica de gaiola, velho. Então, a gente passa por toda essa trajetória pra chegar agora e ter que passar por isso de novo, tá ligado? Porque o Estado negligencia, tipo, essa bolsa não é luxo, tá ligado? E aí, tipo, você passa por todo aquele estresse que todo mundo passa, que é você ter que defender uma dissertação de mestrado, e daí qual que foi a única solução que eu vi? Que a gente é treinado pra ser acadêmico, pra ser cientista, onde a gente vai arrumar emprego? É, tipo, você fez mestrado, vai fazer o doutorado. Então, quando eu defendi o meu mestrado, teve a prova de doutorado uma semana depois. E daí eu prestei essa prova de doutorado, eu falei assim, mano, terminei o meu... Defendi, fiquei essa semana, mano, me matando, assim, estudando pra caramba. E daí prestei a prova. Eram cinco vagas pra entrar no doutorado. E nos últimos anos, tipo, aqui na ecologia, eles separam o número de vagas, o número de vagas é o número de bolsas. Então, tinha cinco vagas, eu falei assim, não, vai ter cinco bolsas. Então, eu falei assim, mano, eu passar entre os cinco, já tô garantido, né? Daí, faltando dois dias pra prova, eu descobri que eram três bolsas só. Aí, eu já fiquei, mano... Cara, na real, eram duas bolsas e provavelmente ia poder abrir mais uma. Aí, eu... Mas, enfim, vou fazer essa prova. Fiz a prova, passei em primeiro, doido. Aí, moleque! Tipo, mãe... Então, e aí, só que a única bolsa que foi implementada foi a minha. Porque as outras não conseguiram implementar também, só conseguiram implementar depois. Então, graças a Deus, consegui, mas olha o estresse que foi pra eu conseguir essa renda que agora eu consigo pagar meu aluguel com a minha companheira, tá ligado? Então, e isso é uma agulha que tem que ressaltar, porque isso é comum da gente ter em periferia. A gente tem perseverança, velho. Tipo, a gente passou por coisas que a gente não deveria passar, mas a gente tá muito atrás em vários quesitos em relação às pessoas que tiveram acesso à educação de melhor qualidade. Mas nisso a gente não tá atrás, não, velho. E isso conta bastante. Então, a gente tem que ressaltar, a gente tem que incentivar. Só que, mano, a gente tem que ocupar os espaços, ligado? A gente tem que saber que, na universidade, a gente tem que mostrar pros nossos sobrinhos que, mano, o preto, pobre, periférico merece estar naquele lugar. E é isso. E acho que, além de ocupar, transformar também, né? Não, o capital político que você deixa, né? Tipo, a gente tem que estar aqui e estar sempre lembrando, tá ligado? Falando assim, ó, eu vim de periferia, vocês são privilegiados. Eu lembro isso toda hora, velho. Tem que lembrar. Eu acho que, tipo, você não vai ser o chato, né, mano? Você tem que saber conversar também. Eu falo assim, com um pouco de emoção, mas eu lembro isso porque a galera tem que saber. Você tem que estourar a bolha, velho. Tá ligado? Mesmo o tempo que a gente não estourou a nossa bolha, que a gente tava na grande bolha da maioria do Brasil, que é a periferia, a gente tem que estourar a bolha deles também. E lutar, eu quero dizer, pra transformar a universidade, porque muitas vezes as pessoas ocupam ela e só se adequam à forma como ela é, porque a gente sabe que ela é totalmente problemática, né? Enfim, ela não foi feita pensando na gente, então as estruturas dela são totalmente racistas e elitistas. Então, não só se adequar a isso, né? Entrar aqui dentro e estar toda hora denunciando o fato de que a universidade é racista, ela é elitista, ela não foi feita pensando na gente. Acho que ela tem, sim, que adotar cotas, né? Como as pessoas que vieram antes de mim fizeram e lutaram. Enfim, graças a elas hoje a USP tem cotas, aceita o SISU. E hoje em dia nossas lutas são outras, né? Lutar por um vestibular indígena, por cotas pra pessoas trans e travestis, maior auxílios permanência, porque esses não estão sendo suficientes, reforma no CRUSP e um monte de outras coisas aí que a gente tem que lutar, né? Tem que transformar essa universidade pra um futuro, inclusive, acabar até com o vestibular. Eu acho que é um filtro social e racial, econômico e intelectual absurdo que eu acho que não devia existir. Queria falar também de uma... Já que você citou a pós-graduação, é uma coisa que eu tô enfrentando agora, né? Que agora eu comecei, agora, uma especialização em comunicação da ciência. E é em outra cidade, né, mano? E aí eu fui correr atrás de lugar pra morar. E nessa pós eles não dão auxílio nenhum, nenhum, bandejão, nada, poucas. É especialização. E não dão moradia, principalmente. E aí eu fui atrás de apartamento. E apartamento, mano, eles precisam que você tenha... A maioria, a grande maioria precisa que você tenha o triplo do... O seu salário seja o triplo do aluguel. E você precisa comprovar isso. E muitos também pedem pra você ter fiadores que já tenham casa quitada. É brincadeira, né? Tipo, você precisa de dois. É, em todos que eu procurei. Mas é isso. Olha que doido. Eu precisaria de novo, na pós-graduação, ter um pai que me patrocina, tá ligado? Ou já está bem estabelecido num emprego, num trampo da hora, é uma casa quitada. Sim. Ligado? Então, mais um filtro, cara. Não acaba nunca, sabe? E é isso que você falou. Não acaba, mano. É isso. Não vamos esquecer jamais. E mesmo depois que a gente se formar, estiver trabalhando, as dificuldades vão continuar, porque a gente vai ter que estar sempre ajudando a nossa família, né? Tipo, eu até vi uma pesquisa uma vez falando que a pessoa negra que consegue chegar no mesmo patamar que a pessoa branca, tipo, estudou na mesma universidade, trabalha no mesmo emprego, mora no mesmo bairro, às vezes até no mesmo condomínio, mesmo assim ela não leva o mesmo padrão de vida que a pessoa branca da mesma classe social, que sempre foi daquela classe. Porque a pessoa negra da periferia tem que continuar mantendo seus familiares e mandando dinheiro para eles e ajudando aqui, pagando um cursinho, ajudando ali com a cesta básica, alguma coisa, enquanto que a pessoa branca de classe média e alta não tem essas preocupações. Então, infelizmente, as nossas dificuldades vão continuar existindo aí, enquanto essa porcaria desse sistema continuar existindo também. Mas tem a escadinha, né, da desigualdade. Isso eu acho bem interessante, porque às vezes a gente discute muito igualdade pensando em gênero, né? Só que se você pega primeiro no topo da cadeia o homem branco, só que se você compara o salário de um homem negro como de uma mulher branca, a mulher branca ainda recebe mais. Isso eu acho muito interessante, porque no final a gente tá discutindo gênero quando a questão racial ainda é muito mais pesada, né? Acho que essa questão da ascensão na carreira, ela vai pra além, assim. Bom, então vamos pensar em possíveis soluções, né, meu? Que soluções que vocês acham que a faculdade deveria ter, os professores, os alunos, os políticos, tá ligado? Deveriam ter pra melhorar essa situação, né, meu? Da periferia dentro da universidade. O que vocês acham aí? Quais seriam os soluções pra isso? Ah, eu acho que o princípio de tudo, né, investir na educação básica, pública, de qualidade, que é aquele clichêzão que a gente já sabe, mas que é a realidade, né? Grande massa, os nossos alunos estão em escolas públicas e elas não preparam realmente um aluno nem pra uma postura crítica de um cidadão ativo, né, com uma leitura crítica de mundo, nem pra ingressar numa universidade, né? Olhando pras universidades, a gente tem que criar mecanismos de acesso, né, e também estimular as pessoas formadas aqui a se voltarem pras escolas públicas, né, pensando pelo menos na minha formação enquanto licenciatura e professora. Eu acho que eu tenho isso muito claro na minha cabeça, assim, que o diploma que eu vou tirar daqui não é pra ser empregada numa escola particular, sabe? Eu acho que a educação que eu recebo aqui, eu quero voltar para uma escola pública, pensando, sei lá, no professor que eu tive, que mudou todo o caminho que eu tava trilhando, acho que é uma coisa que eu quero na minha vida, assim, gostaria que colegas outros de outros cursos também compartilhassem isso. Que é muito essa questão da gente receber um investimento público e retornar pra lugar nenhum, né, ou uma coisa que se encerra na gente. E eu acho isso muito problemático, assim, a gente recebe um investimento da sociedade e os benefícios disso acabam com a gente, né? Então, investir em políticas afirmativas, em políticas de permanência também, né? Porque você, no começo, citou vários dados de ingressantes, mas esses dados não levam em consideração quantas pessoas efetivamente se mantêm no curso, né? Então, tipo, os dados de egressos, né, quando será que conseguem concluir o curso? Tanto por questões financeiras, de permanência, até por saúde mental. Que, acho que o Tiago até comentou que é essa constante sensação de estar num lugar que não é o seu, né? É uma sensação de inadequação o tempo inteiro. E eu acho que isso é um fantasma muito comum, assim, na universidade, que a gente precisa tratar, assim, a nossa cabeça, a nossa saúde emocional. Ano passado, acho que isso ficou mais claro pra mim, que a gente começou a receber notícias de alunos que estavam cometendo suicídio, né? E era, tipo, na faculdade aqui do lado. E isso ficou muito pesado pra mim, assim, enquanto a gente acaba esquecendo, né, da nossa saúde, do nosso bem-estar em prol de uma coisa que a gente acredita que, entre muitas aspas, é o melhor pra gente. Então, não respondi a sua pergunta. Mas, é isso, acho que educação claramente é a base de tudo, mas a gente ainda tem um país absolutamente desigual, né? E essa universidade tá afincada nisso, em desigualdade, em racismo, em preconceitos muitos, preconceitos de gênero, de raça, preconceitos linguísticos, né? Dessas barreiras, a gente não consegue se comunicar com as pessoas, porque elas não entendem, enfim. Então, como você falou, os problemas são muitos, assim, e eles saem da universidade, né? Tudo que a gente vê de problema aqui nada mais é do que reflexo da sociedade problemática e doente, sabe? São problemas sistêmicos, tá tudo interligado. Então, pra gente melhorar as relações que existem dentro da USP, a gente precisa melhorar na sociedade, sabe? A gente conseguir ingressar as pessoas negras, pobres, da periferia aqui dentro e manter elas, a gente também vai ter que mudar a sociedade. Então, tá tudo totalmente interligado, né? Acho que a gente deixou muito claro aqui o quanto que as nossas realidades socioeconômicas, familiares, em alguns momentos foram empecilhos e em outros momentos ajudaram a gente, sabe? E a gente que tá aqui, a gente é exceção da exceção da exceção, né? Como ele falou, a gente é, nós somos acidentes sociais, então a gente tem que estar a todo momento contrariando essas ideias, assim, de que, ah, eles entraram ali, então as coisas estão melhores pros negros e pobres e todos vão conseguir entrar, quem não conseguiu ainda é porque não se esforçou direito, sabe? Não, mano, a gente continua sendo uma tremenda exceção, sabe? Só a gente vê no nosso bairro, nas nossas famílias e tudo mais, o quantos deles estão na universidade, mais do que isso, na pública, né? Porque mesmo as pessoas pobres da quebrada que entram na universidade é na particular e nem nas boas é, né? Aquelas pequenas que elas estão lá só pra pegar o diploma e virar a mão de obra barata do mercado, mano. E, enfim, é melhor do que nada, claro, mas acho que até isso a gente tem que ajudar a mudar, né? A universidade pública é melhor sempre, é a que mais produz conhecimento e ciência e tudo mais, então a gente tem que estar aqui dentro dela, né? E a USP, mais especificamente, ela tem uma história de exclusão, assim, muito forte, a raiz da fundação dela já tá ali, paulistana, querendo, enfim, se sobressair aí, é uma longa história, né? Mas essa universidade, ela foi feita pra essa galera, mano, pra elite paulistana, isso é muito explícito quando a gente entra no portão principal e vê lá uma estátua de um senhor de café lá, que era o representante da elite paulistana na época da fundação da USP, sabe? Então, aqui dentro, as estruturas dela, as relações sociais que acontecem aqui dentro são todas baseadas nisso que a gente tá falando, né? No elitismo e no racismo, sabe? Em todos os tipos de discriminação, né? Mas principalmente nesses, porque a gente só vê nosso povo entrando aqui dentro pra trabalhar, sabe? Agora que isso tá mudando, felizmente, né? Mas historicamente sempre foi assim, sabe? Então, desde lá, da onde a gente nasce, tem que ser mudado as coisas, as pessoas têm que ter uma condição mínima, digna, mano, tipo, de emprego, de moradia, sabe? A gente, tipo, mano, falar de meritocracia no Brasil é o maior absurdo, sabe? Num país onde as pessoas não têm nem casa, alimento, trabalho, sabe? Tem mais moradia vaga do que pessoas com casa, sabe? Então, precisa ter todas essas coisas básicas e educação minimamente de qualidade, porque nem isso ela tem, é o mínimo do que ela deveria oferecer, sabe? Tudo que eu falei aqui de não ter giz, não ter merenda, sabe? De você, na hora do almoço, tem que comer bolacha com leite. Enfim, como eu falei aqui, eu defendo a longo prazo o fim do vestibular, mas a curto prazo muita coisa tem que ser feita, né? As cotas são extremamente importantes, mas, sei lá, tem que ampliar as cotas, né? Acho que, mano, tem muita gente que fala, ah, não, tem que cobrar mensalidade pra quem tem grana, né? Eu não concordo com isso, a universidade tem que ser 100% pública, assim, e de qualidade pra todo mundo, mas eu ainda acho que tinha que ter muito mais cotas pras pessoas negras, pobres, da periferia, porque a gente tem que ser a grande maioria aqui dentro, a gente é a que mais paga imposto na sociedade e quem tem menos retorno, né? Enfim, tem muita coisa que tem que ser mudada aqui, é até difícil a gente fazer um parênteses, um resumo, mano, porque, como eu falei, é um problema sistêmico, histórico, desde sempre a história da população negra, pobre, indígena nesse país foi de merda, assim, de estar jogada nessa completa marginalização e a elite, o governo falar, se vira, sabe? Tipo, o exemplo clássico da abolição da escravidão, que não teve absolutamente nenhuma reparação, é isso, sabe? Acabou a escravidão, mas vocês que lutem. E aí não tem nada, nem moradia, nem emprego, nem nada. Literalmente, a gente sempre teve que se virar, né? Acho que é isso que ele tá falando aqui, é histórico essa nossa garra, nossa perseverança, a gente é obrigado, né? Nem porque a gente quer, a gente é obrigado a correr atrás. Enfim, acho que tem que ser muita coisa mudada, ampliação na permanência estudantil, e nas reformas aí da moradia e de tudo mais, né? E, sei lá, criar algum tipo de mecanismos pra melhorar a convivência dos alunos, dos professores, porque justamente por existir esse abismo social gigantesco no Brasil, mas aqui especificamente em São Paulo, né? Onde pessoas que moram em bairros tão próximos ou grudados, como Morumbi e Paraisópolis, têm realidades absolutamente diferentes e uma não conhece a outra realidade. Então, quando essas duas pessoas entram na mesma universidade e são colocadas juntas pra estudar na mesma cadeira, lado a lado, é um choque tremendo, sabe? Como eu falei, eu sou filho de uma faxineira e eu estudo junto com o filho de um ex-ministro da educação. Imaginem o choque de realidade, né? Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que a gente tende a achar que a universidade também é o único sul, né? Pra todo mundo, né? E, mas assim, a gente tem que bater na treca, assim, que a gente tem... Todo mundo faz o que quiser da vida, né? Só que ele tem o direito de saber quais são as possibilidades, né, mano? Então, por isso que a gente tem que divulgar a universidade pública, divulgar mesmo, assim, o nosso papel é o que a gente já faz, mano. Conversar com a rapaziada na nossa rua, conversar lá com os nossos sobrinhos, nossos familiares, explicar, tipo, a minha mãe tem uma dificuldade muito grande de entender que eu estudo sem pagar a mensalidade, tipo, ela acha que é uma bolsa que eu ganho, que, tipo, o conceito de universidade pública é complexo pra ela entender. Então, e a gente tem que defender a universidade pública, né? Tipo, igual vocês falaram, né? Tipo, a gente lutar por esses mecanismos, né, mano? De cotas, a gente já tem cotas na graduação agora, mas agora o próximo passo é cotas na pós-graduação, cotas pra concurso pra professores e também aproveitar os professores que têm boa vontade, porque existem professores que têm boa vontade aqui. Então, colar junto, né, nesses professores, nessas professoras, conversar e justamente ter esse capital político que a gente traz, né, mano? Tipo, a gente chegar aqui e levantar essas questões e falar com uma propriedade que não tem contra-argumento, tem como contra-argumentar, tá ligado? E se a gente tá nessa universidade que é construção de ideias, então vamos debater essas ideias, mano. Muito bom, vocês falaram tudo que eu pensei em falar, já queimou tudo que eu ia falar. Ah, já que vocês falaram tudo de, desde as grandes, desde o social que precisa mudar, até pequenas coisas que a instituição precisa fazer, eu acho que se você aí que não é de periferia e tá ouvindo a gente aí e não se identifica com nada que a gente falou, seja o minimamente sensível a isso, sabe? Tentar olhar pra isso e tentar fazer o mínimo que você sabe dentro do seu poder. Seja você um aluno de graduação, seja você um professor, um diretor, entenda que você tem um papel nisso sim, você precisa fazer algo por isso e não finja que você não viu que agora já tá ligado na ideia, entendeu? Queria seguir mais pra terminar essa ideia, assim. A gente falou bastante desvantagens que a gente tem por vir da periferia, mano. Só que eu demorei muito tempo pra ver que é uma das minhas, é a minha história, meu. Então eu tenho que ter isso como maior riqueza, sabe? Então o que a gente tem de bom disso? O que a gente pode trazer, sabe? E eu tenho certeza que tem muita coisa boa. Não é glamorizando, né? Mas eu sei que é como você disse, Lucas, é, a gente tem, são pessoas muito perseverantes que chegaram, se chegaram até aqui é porque são perseverantes, sabe? Mas eu acho que principalmente por isso, assim, a gente ter chegado aqui, respeita a sua história e respeita quem pôde chegar onde a gente chegou, não jogar fora a nossa história por a gente ter chegado aqui, sabe? E se orgulhar bastante, bastante mesmo, assim. Geralmente, quem vem de periferia são as pessoas mais engajadas na estação biologia, por exemplo, pessoas mais engajadas num bio na rua. Pra quem não sabe isso, são projetos dentro da biologia voltados pra extensão e educação. E são pessoas que mais engajam e tentam quebrar a bolha da faculdade. Seja as pessoas montando coletivos e tudo mais, eu vejo que são as pessoas mais desenroladas, sabe? Que ainda que, com todas as limitações, são pessoas que anseiam por tentar fazer a ponte, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito forte que a gente tem. Eu, quando eu entrei no cursinho da São Remo, que é aqui na favela aqui do lado, eu me senti na obrigação de fazer isso porque, mano, só de você não ter receio de entrar numa quebrada já é muito diferente, sabe? A abordagem que você pode ter das outras pessoas. Saber chegar no respeito, sabe? Saber entender como é que é, como funciona uma quebrada. Olha que diferença. No meio disso tudo, construímos coisas muito grandes, né? A Natália pode dizer que a gente fez um bio na rua, bio na Remo, né? Desde 2016. A gente faz, uma vez ao ano, pelo menos, uma feira livre de biologia dentro da quebrada, na quadra da São Remo. Quem faria isso se não fosse nós? Entendeu? É nesse tipo de coisa que eu quero dizer. Lá nas sociais é muito comum o pessoal falar sobre fazer trabalho de base na periferia, né? Que é um curso, assim, que a gente debate muito política e sociedade. Então, o pessoal tem muito essa vontade de quebrar os muros da universidade, furar essa bolha, né? Só que, mano, tipo, você vê como que é foda, né? A forma como o pessoal, que não é da nossa realidade, que é da classe média e tudo mais, eles abordam essa questão, né? Em primeiro lugar, de achar que o tal trabalho de base só tem que ser feito na periferia, né? Claro que tem que ser feito lá, mano. Mas é absurdo achar que, por exemplo, a classe média, o pessoal que vive em condomínio, não precisa ser politizado também, né? Não precisa debater política. Até porque a gente vê que toda essa desgraça que a gente se enfiou hoje começou nos panelaços lá nos condomínios, né? Mas, enfim, esse trabalho tem que ser feito em toda a sociedade, né? Só que quando eles querem fazer isso na periferia, eles não sabem ter essa abordagem, né? Igual você falou. Então, eles não têm noção, por exemplo, de que dentro das quebradas já existem certas organizações. Seja culturais, até políticas mesmo, ou qualquer outra, né? Então, eles acham que eles vão chegar lá numa praça e começar a gritar, falar no microfone, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Sendo que seria muito mais eficaz você já chegar e se articular com as organizações que já existem lá. Até mesmo cursinho comunitário, sabe? Tem uma associação de moradores, alguma casa de cultura, alguma coisa, falar, a gente pode dar uma palestra, pode fazer algum evento, alguma coisa, sabe? Eles não têm essa noção. Essa é uma das maiores vantagens que a gente que é da periferia e está na universidade tem, que é estar nesses dois mundos, né? A gente sabe lidar com essas duas realidades diferentes e fazer essa ponte. Levar todo esse conhecimento que a gente recebe aqui para a nossa quebrada e trazer a nossa vivência de lá para cá. Isso é muito importante para mudar as estruturas da universidade, como eu falei antes, né? Uma das formas da gente começar a mudar essas estruturas, e aí vai para os professores que estiverem me ouvindo, é tentar mudar essa grade curricular que a gente só estuda homens, brancos, cis, héteros e europeus, sabe? Claro que é muito importante a contribuição deles, mano, mas hoje em dia a gente já sabe que existem tantas autoras, mulheres, negras e tudo mais, sabe? Por que a gente não lê Lélia Gonzalez aqui na USP, nas Sociais, Angela Davis e tantas outras, sabe? Tem contribuições tão importantes que às vezes são até as mesmas coisas que homens brancos falaram, às vezes até depois delas, mas a prioridade sempre vai ser para estudar o homem branco europeu para manter esse padrão de universidade elitizada e academicista e eurocêntrica, né? Mano, o Brau fala, né, mano? A gente sai da favela, mas a favela não sai de dentro da gente, né? E, mano, a favela está aqui dentro, velho. Tipo, ela está representada pela gente e pelos funcionários, velho. Então, tipo, eu acho que uma coisa também que me ajudou muito durante a graduação aqui foi a relação com os funcionários. Porque conversando com eles eu meio que respirava, sabe? Tipo, nossa, agora eu estou falando com alguém que entende, assim, né? Que tem aquela relação mais próxima, você não tem aquela coisa distante, né? De outra classe social, né? Então, eu acho que o trabalho de base também começa aí, assim, a gente não perder as nossas relações. Porque quando a gente fala trabalho de base é meio estranho, né? Porque parece que é uma coisa, assim, que a gente tem que fazer, ir lá na favela, tipo... Bem jesuíta. É, tá ligado? É meio na lógica colonizadora mesmo, né? Só que... Só que não, mano. Tipo, a gente está em tudo quanto... A gente é maioria, velho. A gente está no busão, a gente está no hospital, a gente está nas escolas, a gente está em todos os lugares que a gente frequenta, a favela está lá dentro. Então, a gente não pode esquecer disso, tá ligado? Porque uma coisinha que você fala ali, ó, tá ligado? Aquela troca que você já tem já faz a diferença. É, eu estava só lembrando do que você começou falando, né? De esses movimentos sociais virem discutir questões nas favelas, na periferia, enfim. Só que eu acho que isso também é uma questão de preocupação, né? Tipo, a postura que essa pessoa chega no lugar, né? Pra não chegar com aquela postura de você estar doutrinando a pessoa ou tentando passar a visão do que você acha que é certo. E aí eu acho que cai muito no que o Thiago comentou, que eu acho que a gente tem essa vivência, assim, de saber conversar com as pessoas e saber o nosso lugar de contribuir com aquela realidade que já acontece ali, que já existe, né? E não chegar com essa postura de eu, universitária, vir aqui resolver os seus problemas por um dia. Eu sei tudo e você não sabe nada, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem muito esse coringa, assim, sabe? De ter vindo de um lugar que tem uma realidade compartilhada com os lugares que a gente deseja ir, mas a gente está aqui dentro, sabe? E aí a gente vai procurando essas frechinhas, assim. Como que a gente consegue, né? Ligar as duas coisas. E, pela minha experiência, eu acho que a gente está saindo bem, assim. A gente é a ponte, né? Uma coisa que eu falo, assim, para as pessoas em todo lugar, a gente reconheça o seu privilégio, né? E a gente tem que reconhecer o nosso privilégio também, né? Por mais que a gente tenha sofrido tudo isso, a gente é muito privilegiado, a gente está aqui, tá ligado? Então, eu acho que é justamente isso. Porque uma coisa que me frustrou bastante, porque eu achava que minha vida tudo foi melhorando, né? Melhorando. E eu achava que, mano, todo mundo que era... Mas se eu entrei na USP, meu sobrinho vai ser astronauta da NASA, né? Porque ele nasceu 15 anos depois que eu, tipo, já contiu ali do lado com uma referência, só que a gente vê que as coisas não são assim. Você vê o ataque que a universidade pública está tendo, né? Tipo, a desvalorização, porque agora as pessoas sabem que existe a universidade pública, mais do que na nossa época. Só que qual é a ideia que elas têm na universidade pública, né? Então, por isso que a gente tem que, ao longo dessa nossa trajetória, a gente tem que defender e explicar o que é essa universidade. E trazer aqui pra dentro também, né? Trazer pra passear, né? A gente tem essa obrigação. Eu vejo como obrigação de fazer essa ponte e levar todo o conhecimento que a gente está recebendo aqui dentro pra lá. Porque se ficar limitado a nós, mano, não adianta de nada, sabe? Eu não acredito em empoderamento individual, nem em emancipação individual, assim. Tem que ser coletivo, sabe? Um subir e puxar o outro, mano. Porque a gente, todo mundo aqui provou que a gente só chegou aqui porque alguém puxou a gente pra cima. Foi um professor, foi um pai, foi alguém que esteve lá e pegou na nossa mão e fez a gente subir. E a gente tem que fazer isso com os outros também, né? Eu também, igual ela, eu pretendo dar aula em escola pública. Nunca passou pela minha cabeça de aula em escola particular. E a gente tem que reproduzir o que os nossos ancestrais que foram escravizados faziam. Quando um deles aprendia a ler, eles não lê e escreveu, né? Se alfabetizava na clandestinidade. Eles não guardavam aquele conhecimento só pra eles. Eles ensinavam pros outros ao redor deles. Na clandestinidade também, né? Sofrendo risco e repressão e tudo mais. Mas eles já tinham essa noção, sabe? De que o conhecimento, mano, é libertador. É emancipador, libertador. É uma arma poderosíssima pra gente usar contra o sistema, mano. Então a gente tem que espalhar o máximo possível. É. Mas é meio que isso mesmo, assim. Antes de entrar na faculdade, a gente tem o sonho de sair da quebrada, ir pra universidade, né? Mano, sonhar o que a gente quer, estudar o que a gente quer e tal. Todo esse sonho acadêmico. Da ponte pra cá, né? Na quebrada, a gente é visto como doido, sonhador, vagabundo. E aí quando a gente passa na faculdade, a gente cruza a ponte, a gente vai pra ponte pra lá. A gente fala, não, agora vou encontrar todo mundo que é igual a mim. E não, né, velho? Lá você é visto como o periférico, né? E aí você fala, mano, eu sou da onde? Da ponte pra cá ou da ponte pra lá? Aí eu respondo, eu sou a ponte. Nós somos a ponte, velho. É isso. É isso. É isso. Bom, agora vamos pra nosso disco de ouro, nosso quadro de recomendações que podem ter a ver com o assunto ou não podem ter. E quem quer começar? Quer começar, Lucas? Ó, o que tem me ajudado bastante, que minha companheira me apresentou pra enfrentar essas neuroses que a gente acaba mergulhado, é uma monja zen budista, a monja Kohen. Tem muito material no YouTube, ela falando de zen budismo, meditação, e tem me ajudado bastante, então eu recomendo. E atrás dos vídeos dela, tem livro também, né? Tem livro também. Da hora. A gente citou também sobre gestão de tempo, né? Tem um curso que eu sempre encho o saco pra fazer, que é o Aprender na Aprender. Porra, demais, velho. Do Curseira. É muito bom. Entra nessa plataforma que realmente são dicas sobre melhorar o seu desempenho e organização pra estudar. Eu acho que isso serve desde o moleque que tá lá no ensino médio, no cursinho, até pra quem tá fazendo o seu pós-doc aí. Eu acho que esse curso serve. Boa, vou botar o link no post. É um curso de graça e alguns vídeos, poucos vídeos, assim. São dicas rápidas e básicas, né? Isso, eu também queria recomendar um rapper que eu gosto bastante, que é o KRS1. K-R-S-1, que é a siga que ele começou a pichar lá na década de 80, que chama Knowledge Reign Supreme Over Needing Everyone. Caraca, mas tá doido. O conhecimento permanece supremo sobre quase todo mundo. E é um cara muito inteligente, mano. Um rapper que eu gosto pra caramba. Além de ser um som foda, tijolada, e tem um vídeo que eu gosto muito, que é Real Men Don't Existe in Mainstream Hip Hop. Tipo, homens de verdade não existem no hip hop mainstream, tá ligado? Que ele fala a diferença ali na perspectiva dele no que são moleques, homens de verdade, no que são mulheres e garotinhas, tá ligado? E é uma discussão, assim, que eu acho que quando a gente estiver meio perdido, é legal a gente assistir. Que louco. Próximo, quer ir, Natália? É, a minha dica, eu queria primeiro aproveitar o espaço pra enaltecer mulheres negras, né? Então, as minhas dicas vão ser todas voltadas pra isso. Tem um livro chamado A Cor Púrpura, que a autora é Alice Walker, e é um dos meus livros de conforto, assim. A história é incrível. Não vou dar spoilers, mas é recomendadíssimo. Tem o filme também, que é maravilhoso. Então, é uma dica que vale muito a pena. Certeza que todo mundo vai se apaixonar com a história. Enfim, porque a história é uma escritora negra, e os personagens principais são mulheres negras inspiradoras e muito fortes. E a gente falou tanto, né, de referenciais, dessa questão de espelho. Eu acho que esse livro traz muito isso. Da hora. Tiago? Eu vou recomendar alguns livros, músicas e coisas pra assistir também. Pra assistir, né, que vai ser só uma coisa, eu queria recomendar a série Segunda Chamada, que apesar de ser da Globo, ela é muito boa pra retratar a realidade das escolas públicas nas periferias. Aquela escola retratada é muito parecida com a que eu estudei, né? Vai narrar lá todas as dificuldades que a gente enfrenta antes de entrar na universidade. De músicas, eu não vou recomendar nenhuma específica, mas só recomendar todas do Racionais, da Facção Central e da Trilha Sonora do Gueto. São músicas, assim, que me arrepiam todas quando eu ouço, sabe? Porque retratam mesmo a nossa realidade. E de leituras, eu vou recomendar cinco livros. O que é racismo estrutural? Do Silvio Almeida. Essencial pra gente entender por que o racismo é estrutural, né? Como a gente tá falando aqui, um problema sistêmico. Tem o racismo como pilar fundamental, né? A gente não pode esquecer nunca que a maioria das pessoas pobres são negras, que a maioria das pessoas negras são pobres, né? Então a classe trabalhadora brasileira é racializada. Então isso tem que ser tratado com atenção. O livro da Angela Davis também, Mulheres, Raça e Classe, né? Pra gente entender como tá tudo interligado, como acabei de falar. A raça, a classe e também o gênero. Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Ele também é um autor superfoda. E vai falar sobre a vida dos povos colonizados, né? Introduzindo a questão racial e de classe aí no meio também. Muito importante pra gente entender melhor a nossa condição na sociedade. O livro Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura. Pra gente entender mais especificamente ainda a realidade brasileira. E um livro da Carolina Maria de Jesus, né? Que é o quarto de despejo. É importante pra gente entender também a realidade do povo favelado, pobre, periférico e negro nesse país. Eu queria recomendar o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal que se chama Chavôs da USP, né? Ah, é mesmo? Eu não sabia! Pesquisa lá. E me seguir no Instagram também, que é Titorris ou Chavôs da USP também. Porque eu costumo postar uns textos lá, alguns vídeos também, né? Falando um pouco sobre a nossa realidade dentro e fora da universidade, na sociedade e tudo mais, né? Então, é isso. É a minha irmã, Lili Ferreira, que ela tá começando a escrever também. E ela lançou um livro que chama Azul. É um livro de crônicas. E também ela vai lançar um livro agora, tá pra lançar, que é Águas Passadas. Que é uma autobiografia dela. E tem muito do que a gente falou, assim, a realidade de uma mulher negra, de periferia e soropositiva. Caraca. Lidando com a universidade. Então, mano, a minha irmã, assim, ó. Minha maior referência, assim, de uma mulher negra, de periferia, minha irmã. E também a biografia do Marighella. Porque o Marighella, velho, ele ascendeu também através da universidade pública, mano. Então, eu acho que é muito doido pra gente estabelecer esse paralelo, né, mano? Tipo, o que a gente tá vivendo agora. Esse livro é muito bom porque mostra isso. Todos os livros e recomendações, a gente vai botar o link no post. Minha recomendação é um livro que eu acho que eu já recomendei aqui. É escrito pelo Ferrez, que é do Capão Redondo. Todos os livros dele você pode ler, tá liberado. Mas tem o chamado Capão Pecado, que é muito bom. Que fala sobre situação de periferia. E eu acho que ele é... E ele é um dos grandes escritores, assim, o Ferrez. Um dos grandes escritores que começou o movimento de escritores da periferia, da Zona Sul de São Paulo. Então, leia bastante Ferrez. E também queria recomendar dois podcasts, que é um chama Quebrada Pode. E que fala sobre questões da quebrada, mas muitas vezes também coisas bem humoradas e tal. E o podcast do Perifacon, né? Outra recomendação que eu quero dar é o meu quadrinho falando sobre uma garota que vive num mundo mágico. E do nada, essa semideusa, que é essa garota, ela vai virar, ela vai morar na periferia. Tendo que acordar cedo pra trampar e à noite estudar. Então, imagina uma semideusa morando na favela. É isso. Nós, nós, todos os deuses. Essa é a ideia. Então, quem quiser comprar, inclusive, manda e-mail aí, me chama em qualquer rede social que a gente não se troca ideia. Porque não tem nenhum lugar vendendo. É tipo, é eu mesmo. E um rapper que eu queria recomendar é o Marechal. Já recomendei aqui, mas, mano, o Marechal pra mim ainda é referência do rap. Ele manda muitas mensagens pelo Instagram, que é arroba MC Marechal. E ele tem muito dessas daí, muito parecido com o que você falou, Lucas, do KRS One aí. Que ele não lançou nenhum CD, mano. Nenhum CD. E todos os rappers têm ele como referência. Todos os grandes rappers. O Emicida fala dele pra caramba, o Rael fala dele, o Rashid. E, enfim, o grande movimento dele é o VVAR. Vamos voltar à realidade. Ele acha que a grande influência que a gente tem não é Spotify, internet, nada disso, mas é nas ruas, entendeu? Da hora. Sigam ele no Instagram, que ele sempre manda essas ideias. Enfim, gente. Com isso a gente termina esse episódio. Queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo a gente aí. Que estão ouvindo, seja no ônibus, seja lavando sua louça. E até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Um abraço. Valeu. É nóis. E até o próximo episódio.